Fala pessoal, Joana, tá beleza? E isso aí como é que vocês viram no título mesmo é promoção. O André ficou louco, o André saiu da loja e eu botei o site com desconto. E depois segundo a gente conversa e vê o que vai dar. É isso aí mesmo, tá? O link tá na descrição pra você acessar ali, tem um linkzinho que vai cair na aba promoções. Alguns itens, tem placa de vídeo, tem computadores, tem watercooler e tem mais algumas coisas lá que eu não recordo tudo, que eu não falo tudo pra vocês aqui. São algumas peças, algumas quantidades limitadas, então aproveite que depois que acabar aquilo lá não vai ter mais. Ou vai ter ano que vem, ou semana que vem, não sei quando vai ter de novo, tá? Mas compartilha com teu amigo que tá querendo comprar um computador gamer com nota fiscal, garantia, suporte, atendimento. Sabe aquele negócio que tu compra e dá um problema, tu vai ter garantia? É na Chipiart. Não é aquela compra que tu comprou lá e depois dá 80 dias que a gente teve alguns problemas com algumas marcas aqui na loja. Tem que voltar sempre ao assunto, né? Todas as máquinas da Chipiart tem um ano de garantia diretamente conosco. São três meses da garantia legal mais nove meses da garantia contratual. Então são 12 meses. Qualquer problema que tu tiver em hardware, nas peças que for, ou precisar alguma dúvida de coisa... Alguma dúvida... Ah, como é que faz isso aqui, faz aquilo... Tu comprou na Chipiart, tu tem suporte. Se você não está comprando na Chipiart e não comprou na Chipiart, não adianta nem mandar e-mail pra nós. Porque essa semana vem gente mandando e-mail. Tô triste. Ligaram até pra Carol, xingaram a Carol ainda, coitada guria. E é verdade, não é mentira. Tá? Então tá com... Ah, mas tá mais barato? Barato sai caro. Tô pela maldade esse final de semana. O que o André falou agora, vou aproveitar pra mostrar isso aqui, tá? Então aproveite e compre nos links da descrição aí. Ficando com alguma dúvida, deixe nos comentários ou mande e-mail pra contato arroba chipiart.com.br. E lembrando sobre os nossos produtos do nosso site, você pode mandar dúvidas que você tiver que vai ser respondidas, tá? Esse aqui é o First Blood Wave. Tem uns testes com ele aqui no canal, já também vocês podem conferir aqui. Eu acho uns dois, três vídeos feitos com ele, eu acho, já. Tá? Tem um teste... Lembra algum jogo? Foi, Eric? Foi o André que fez? Fortnite, foi? CS e... Laudota. Tá, já tá bom. Eu falei dois, três, já passou. Tá bastante. Tá? Tá? Tem o desempenho dessa máquina que você pode conferir. Com o gabinete Wave. Esse gabinete também tá disponível avulso no site. Temos diversas opções de gabinetes avulsos aí. Vou botar no link da descrição também ali. Gabinete. Se você clica ali, vai pra todos os gabinetes que estão disponíveis avulso no site. E esse aqui é o lindo e maravilhoso CS Box. Também tá com descontinho ali pra vocês nesse final de semana. Que vem com esse gabinete e vocês viram o vídeo nessa semana que passou sobre esse computador jogando PUBG Lite. Então, deixa aquele teu like, compartilha com teu amigo precisando comprar um computador gamer. chipart.com.br E aproveite que agora estamos tendo peças avulsas. Então, faltando alguma peça? Não achou alguma peça no site? Manda um e-mail que nós vamos correr atrás pra providenciar e lançar no site o quanto antes pra vocês aí. Um grande abraço. Valeu. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.